Capítulo 10 Narrativas de viagens de longo curso Meslethierry, que se não acomodava de outro modo, vestia sempre a sua roupa de bordo, preferindo mesmo a japona de marinheiro à japona de piloto. Derruchette torcia o nariz por isso. Nada é tão belo como uma caretazinha da formosura em cólera. Derruchette ralhava e ria. Bom paizinho, dizia ela, está cheirando alcatrão. E dava uma palmadinha na larga espádua do marinheiro. Aquele velho herói do mar trouxe das suas viagens narrativas maravilhosas. Viu em Madagascar plumas de pássaro das quais bastavam três para cobrir uma casa. Viu na Índia hastes de azedinhas de nove pés de altura. Viu na Nova Holanda bandos de perus e de patos dirigidos e guardados por um cão de pastor, que naquela terra é um pássaro e chama-se galinha silvestre. Viu cemitérios de elefantes. Viu na África uma espécie de homens-tigres de sete pés de altura. Conhecia os costumes de todos os macacos, desde o macaco bravo até o macaco barbado. No Chile, viu uma bugia, como a ver os caçadores apresentando-lhes o filho. Viu na Califórnia um tronco de árvore oco, no interior do qual um homem a cavalo podia andar 150 passos. Viu em Marrocos os mozabitas e os bisquis baterem-se com matrax e barras de ferro. Os bisquis, por terem sido tratados de kelbi, que quer dizer cães, e os mozabitas, por terem sido tratados de kamsi, que quer dizer gente da quinta seita. Viu na China cortar em pedacinhos o pirata Tiantong Kuan Har Kua, por ter assassinado o api de uma aldeia. Em Tudamot, viu um leão arrebatar uma mulher velha do meio do mercado da cidade. Assistiu a chegada da grande cobra, mandada de cantão a Saigon, para celebrar no pagode de Xolene, a festa de Kuan Nan, deusa dos navegantes. Contemplou na terra dos moi o grande Kuan Su. No Rio de Janeiro, viu as senhoras brasileiras colocarem nos cabelos pequenas bolas de gase, contendo cada uma delas um vagalume, o que lhes fazia uma coifa de estrelas. Destruiu no Uruguai os formigueiros, e no Paraguai um certo bichinho, que ocupa com as patas um diâmetro de um terço de vara, e ataca o homem por meio dos próprios pelos, que lhe atira em cima, e que se cravam na carne, produzindo pústulas. No Rio Arinos, afluente do Tocantins, nas Matas Virgens do Norte da Diamantina, verificou a existência do terrível povo morcego, os morcilagos. Homens que nascem com os cabelos brancos e os olhos vermelhos, habitam os bosques sombrios, dormem de dia, acordam de noite, e pescam e caçam nas trevas, vendo melhor do que quando há lua. Perto de Beirute, no acampamento de uma expedição de que fazia parte, foi roubado de uma tenda um pluviômetro. Então, um feiticeiro vestido de duas ou três faixas de couro, assemelhando-se a um homem vestido com os próprios suspensórios, agitou tão furiosamente uma campainha na ponta de um chifre, que apareceu logo uma hiena trazendo o pluviômetro. A hiena é que o tinha roubado. Essas histórias verdadeiras assemelhavam-se tanto a histórias da carochinha que divertiam de rochette. A boneca de Duhond era o elo entre o vapor e a moça. Chamava-se boneca nas ilhas normandas. A figura talhada na proa, estátua de madeira, mais ou menos esculpida. Daí vem que, para dizer navegar, a gente das ilhas usa desta locução, estar entre popa e boneca, pup e pupê. A boneca de Duhond tinha as predileções de Messe-le-Thierry. Ele encomendara ao carpinteiro que a fizesse parecida com o de rochette. Parecia-se como obra feita a machado. Era uma hacha de lenha esforçando-se por ser moça bonita. Mas a coisa, embora disforme, iludia Messe-le-Thierry. Contemplava-a como um crente. Estava de boa fé diante daquela figura. Reconhecia nela a imagem de de rochette. É mais ou menos assim que o dogma se parece com a verdade e o ídolo com Deus. Messe-le-Thierry tinha duas grandes alegrias por semana. Uma na terça-feira e outra na sexta. Na sexta-feira, a presença de Messe-le-Thierry na janela era um sinal. Quem ouvia chegar a janela da casa de Bravê, acender o cachimbo, dizia logo, Ah, o vapor está a chegar! Uma fumaça anunciava a outra. A de Ronde, entrando no porto, atava a marra debaixo das janelas de Messe-le-Thierry, numa grande argola de ferro. Nessas noites, Le-Thierry gozava um admirável sono na sua maca, sentindo de um lado de rochette adormecida, do outro de Ronde amarrada. O ancoradouro de de Ronde era perto do porto. Diante da casa de Le-Thierry havia um pequeno cais. O cais, a casa, o jardim, as marinhas orladas de Sébis, a maior parte das casas vizinhas, nada existe hoje. A exploração do granito de Guernizé fez vender os terrenos todos. Aquele lugar está hoje ocupado por estâncias de quebradores de pedra.